É como eu falei, ele acha que é bom, ele dá cara, tá vendo? Sem vontade, hein? Tá vendo? Ele não para não. Costa, seu lado, seu lado, seu lado esquerdo. Aí. X1 é aquele cara. Vem seguindo. Aqui ganhou. A bundinha. Toma, Niubi! Nobi, um escroto! Toma, lixo! Respeita! Respeita! Nunca ganhou a Ilan, eu já! Respeita! Aí, devolveu, devolveu. Tem que respeitar, tem que respeitar, tem que respeitar, tem que respeitar. O melhor do Brasil.